Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como utilizar o chanfro aqui no AutoCAD. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. É interessante que quando você tem um objeto, você tem que cotar ele ou utilizar a trena, como eu já mostrei em um vídeo aqui em cima, para você saber a dimensão. Então, como que utilizamos o chanfro? Simplesmente, nós vamos vir até aqui, nesse símbolo, às vezes o teu vai estar diferente, não tem problema nenhum, o teu vai estar Infinity. Clica sobre ele e vem em chanfro ou chanfro, dependendo da sua versão. Chegou até esse ponto, você aperta D, de distância, aperte Enter. Agora você vai escolher, digitar o tamanho desse chanfro, 20 por exemplo, Enter. Novamente, aperte Enter. Clica de uma linha até a outra. Ok? Aí eu quero fazer nas outras partes, sem problema. Você vai apertar Enter, continuar o processo. Clicando em uma linha e outra. Ok? Ó, saiu. Aperta Enter. Aperta em uma linha e outra. Ok? Aperte Enter, linha e outra. Se caso você sair do modo de criar o chanfro, você faz o processo de novo. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui o meu forte abraço e até breve. Obrigado. Obrigado.